Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem complicado, que é a questão da aceitação, que eu considero o passo mais importante pra cura da síndrome do pânico. Vou falar a verdade pra vocês, durante todo o meu processo com a doença, com a depressão, enfim, depois, cinco anos, eu não aceitei a doença. Eu nunca havia aceitado, durante aquele tempo, agora, há pouco tempo, é que eu retomei isso tudo pra refletir, pra pensar, e hoje, sim, eu aceito isso, que eu tenha passado por isso, perdi completamente o preconceito tolo, estúpido, com a doença que eu tinha muito na época, né, eu mesma me cobrava, me julgava muito, achava que aquilo era uma fraqueza, sim, que eu tava sendo muito vulnerável, muito sensível, e tava errada, e não é, não é uma coisa que compete a gente, é uma doença, você, quando pega uma gripe, você não se culpa por ter pegado uma gripe, e não é justo alguém te chamar de fraco por ter pegado uma gripe. Assim é com a síndrome do pânico, certo? A gente não escolhe isso, eu acho que ninguém, sem consciência, escolheria uma doença dessa, e não tem nada, nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário, né, por exemplo, super-herói, a gente não conhece a força de um super-herói, até que ele precise enfrentar um vilão, um obstáculo, algo muito ruim, e assim foi com o pânico. Eu não conhecia a minha força, mas hoje eu olho pra trás e vejo que, poxa, meu Deus, olha quanta coisa eu venci, sabe? Quantas crises horríveis, extremamente cansativas, cheguei ao fundo do poço na depressão, com todos aqueles pensamentos que vocês, enfim, já devem imaginar, e tá aqui hoje, nossa, é uma vitória absurda, e ainda contando isso, encarando isso pra todo mundo, isso é muito libertador de conseguir olhar pra trás e pensar, poxa vida, não tem nada a ver, eu não fui fraca em momento algum, foi uma doença, eu não tive culpa, e claro, perdi muita coisa, perdi, perdi minha adolescência, perdi de sair com meus amigos, conversar, conhecer gente nova, a escola, porque eu tive que desistir do ensino médio, depois eu fiz um subletivo pra conseguir o diploma, mas eu não tive o ensino médio. É uma coisa que me machuca até hoje, porque eu sempre me cobrei muito, muito estudiosa, enfim, mas enfim, não se escolhe essas coisas, infelizmente acontecem, mas eu venci, tô aqui hoje pra dizer pra vocês que aceitar isso é extremamente relevante, a gente fica muito com vergonha, com um sentimento de culpa, e acho que a pior coisa é diante da sua família, que são, na verdade, as pessoas que importam pra você, então, por exemplo, a minha família é muito de não deixar transparecer fraqueza, tem que ser forte, tem que segurar a peteca e não deixar cair, e eu, enfim, joguei a peteca com tudo, né, taquei na parede. Claro, diante da minha família eu senti muita, muita vergonha, né, de ter uma fase que, sei lá, se tivesse uma visita de alguém da família, ou um almoço, ou algo assim, eu sentia uma vergonha imensa dentro de mim, e ficava com medo de que as pessoas estivessem me olhando e pensando, ah, guria fresca, guria tola, sabe, meu Deus, que rapariga medrosa, é, fraca, se fosse comigo não seria assim, eu encarava isso de frente, enfim, eu ficava pensando mil coisas, e não é bem assim, claro, tem, tem as pessoas que pensam dessa forma, mas eu acho que a maior parte da sua família, dos seus amigos, das pessoas que te amam, elas se importam com você, elas tão vendo que você tá sofrendo com aquilo ali, então converse com elas, sabe, busque a aceitação, não delas, mas a sua aceitação, sabe, de tentar entender o que tá se passando com você, de onde isso pode ter vindo, e pra que isso veio. No meu caso, eu vejo hoje que eu tinha uma timidez patológica, eu tinha um pavor absurdo de demonstrar meus sentimentos, e as pessoas acharem que aquilo é fraqueza, e hoje, nossa gente, se não fosse a síndrome do pânico, eu não estaria aqui, falando pra vocês, eu venci, não toda a timidez, ainda tem um pouco, mas hoje eu falo, assim, escancaro mesmo, olha, eu tive, passei por isso, e paciência, de vez em quando faço alguma piadinha pra ficar mais leve a coisa, é muito, muito importante que você se aceite, não se culpe, não se julgue, você não é nem um pouco fraco, não é vergonhoso uma situação dessa, peça ajuda, sabe, seja humilde, pra pedir ajuda, pra dizer, olha, eu não tô legal, eu tô tendo pensamentos assim, assim, assado, a minha mente tá me perturbando, tá me maltratando, eu preciso de ajuda, eu sou uma pessoa que eu quero viver, que eu quero usufruir das coisas, eu quero conhecer pessoas, eu quero sair, mas eu não consigo, não porque eu não queira, porque eu tenho preguiça, não, é porque o meu corpo me impede, a minha mente me impede de fazer isso. Ninguém, ninguém vai querer passar por uma síndrome do pânico, eu acho que nem a pessoa mais malandra nesse universo, ela vai querer, vai preferir uma síndrome do pânico a trabalhar, não tem como, só quem passa sabe que é absurdo alguém chegar pra você e dizer, ah, você tá assim porque você escolheu ficar assim, porque você se deixou, você se permitiu ficar nesse estado, pelo amor de Deus, eu acho que é muito legal você aprender a selecionar os comentários, esses comentários que só vão te prejudicar, preconceituosos, tolos, sabe, medíocres, eu acho que você deve ignorar, sabe, pessoas que se importam com você, é o que interessa, agora o resto, deixa falar, deixa pensar o que quiser, nós não somos responsáveis pelo pensamento, pela opinião do outro, a gente é responsável pela gente, né, pelo que a gente pensa, lute contra os seus pensamentos destrutivos, desfuncionais, como diz muito a minha terapeuta, eu tenho muitos, muitos pensamentos desfuncionais, eu sou toda desfuncional assim nesse sentido, eu tento lutar muito contra isso ainda, eu sei, eu ainda sinto, não vou mentir pra vocês, olha como é a cabeça de alguém que passa por essas coisas, quando eu vou em um almoço em família, em algum evento, com pessoas que souberam do meu problema, que me viram naquele estado, enfim, eu ainda sinto aquela coisa, tipo, chego no local e o meu primeiro pensamento é, meu Deus, eu não posso passar mal aqui, não pelo pânico, eu digo, por exemplo, algum problema digestivo, ter um sede de vômito, ou ficar tonto, minha pressão cair, tá muito quente, eu sempre penso isso, eu não posso passar mal aqui, porque se eu passar mal aqui, as pessoas que souberam do pânico vão associar e vão achar que eu tô tendo de novo uma crise de pânico, e, nossa, esse é um pensamento automático que eu tenho que lutar muito quando eu chego nesses locais, e eu vou, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida normal, tô casada, tô bem, tenho amigos, falo com todo mundo normalmente, mas muita gente ainda não sabe do que eu passei, eu tive, foram 10 anos aí de cura que eu nunca toquei no assunto com muita gente, que vai estranhar esse vídeo agora, que vai pensar, meu Deus, seguro, e teve tudo isso. Sim, eu tive, passei por todos esses pâneis durante a minha adolescência, e hoje, assim, eu falo muito bem desse assunto, pra quem me perguntar, pra quem me questionar, eu consigo falar mais. Quanto aos sentimentos relacionados, por exemplo, ao suicídio, eu ainda tenho muita dificuldade, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês sobre autoflagelo, suicídio, mas ainda é muito difícil tocar nesse assunto com pessoas do meu convívio. Eu acho que isso aqui, que a gente tá fazendo, vai até ser um ganho, uma vitória pra mim, conseguir falar pra vocês e, de certa forma, me libertar dessa vergonha que eu ainda sinto, quanto a esses sentimentos, mas quanto ao pânico, gente, zero de preconceito, sério. Eu não tenho mais preconceito nenhum. Pânico, transtorno de fobia social, também tive, de ansiedade generalizada, inclusive a ansiedade tá espalhada, disseminada, a maioria das pessoas sentem ansiedade, e isso não é pecado nenhum, não é feio, é um processo natural nosso, e muitas vezes a ansiedade até nos ajuda a evitar certas situações ou a encarar alguns desafios, nos prepara pra algumas situações desagradáveis da vida, então não é de tudo ruim, nem o medo. O medo nos protege de muita coisa. Meu Deus, uma pessoa isenta de medos, o que é que essa criatura não faz? Então, por isso que eu digo, se aceite, sabe? Aceite o que você tá passando e autoconhecimento. Olha, analisa, pensa, de onde é que isso pode ter surgido, como é que você pode trabalhar com isso, questões suas pessoais, se você é alguém muito orgulhoso. O pânico, com certeza, vai te ajudar muito nesse aspecto. Eu era bastante, e eu dei uma melhorada muito significativa. Então, gente, escancara, fala pro mundo, se aceita, diz, olha, eu tenho mesmo, assim embaixo, a culpa não é minha, e eu tô lutando contra isso, é o que importa. Lute contra isso. Quanto aos pensamentos alheios, a gente não pode fazer nada. Preconceito sempre vai existir, e o melhor jeito de encarar um preconceito é mostrando conhecimento. Infelizmente, algumas pessoas são tão ignorantes que elas não querem nem conhecer sobre aquilo. Aí é um problema delas, não é seu. Eu acho que você vai crescer muito a partir do momento que você aceitar o que você tá passando. Gente, olha, eu vou fazer outros vídeos, mas por hoje é isso. Eu acho que é o passo mais difícil, mas é o passo mais importante pra sua cura. Se aceite, aceite a síndrome do pânico e converse com ela, que com certeza você vai descobrir muita coisa que talvez esteja se encaixando só agora na sua vida, como foi comigo. Eu consegui, com a síndrome do pânico, olhar pra minha infância, descobrir muita coisa que pode ter vindo de lá. Então, faça esse trabalho também com você. É muito, 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 muito importante. E é isso, gente. Tchau. Um beijo.